Olá, graça e paz, seja qual for o teu problema amigo, Jesus, Ele, somente Ele pode te ajudar, somente Ele pode te ajudar, o possível a gente faz, o impossível é para Jesus. Então vem comigo, adora o Senhor. Seja qual for o teu problema amigo, eu te convido a adorar o medo, porque toda vez que um louvor alcança o trono do Senhor, terremoto vem anunciar, que sempre vale a pena adorar. A prisão é eterna, um ar em passar, e quem crê jamais desiste e cantar. Porque toda vez que uma canção é transformada em oração, um terremoto vem anunciar, que sempre vale a pena adorar. Um terremoto vai acontecer aqui, que as cadeias que me encercam vão cair. Quando não há o que fazer, que é muito forte a minha dor, levanto as mãos para o céu, levanto as mãos para o céu e louvo ao Senhor. A meia-noite cantarei uma canção, Tão alto que os prisioneiros ouvirão. Um terremoto vai acontecer, que o inimigo vai ceder, porque não há cadeias onde há adoração. Aleluia! 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 Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando Rinos a Deus. E os outros presos ouviram, e de repente houve um terremoto tão grande. E os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente todas as portas se abriram, e as correntes de todos foram soltas. E eu declaro aqui, correntes também serão soltas, pelo poder da nossa adoração. Um terremoto vai ser, Um terremoto vai acontecer, E as cadeias que me cercam vão cair. Quando não há o que fazer, É muito forte a minha dor, Levanto as mãos pros céus e louvo ao Senhor. A meia-noite cantarei uma canção, Tão alta que os prisioneiros ouviram. Um terremoto vai acontecer, E o inimigo vai acontecer, E o inimigo vai acontecer, Porque não há cadeias, Por que não há cadeias onde há adoração? Aleluia-noite. 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 Vai acontecer. Vai acontecer. E tudo vai mudar. Fiquem na paz e Jesus te abençoe hoje e sempre. E o inimigo vai acontecer. E o inimigo vai acontecer.